O mercado de apostas desportivas online movimenta, em Portugal, cerca de 700 milhões de euros por ano e 14,5 mil milhões na Europa. Com este volume de negócios, um apostador profissional pode até ganhar o mesmo que um jogador de futebol. Chama-se Paulo Rebelo e assume-se como trader profissional de apostas. Este português de 28 anos diz que consegue ganhar tanto como jogadores de futebol. Houve estudos exaustivos sobre o futebol, sobre a análise estatística ao futebol. Por exemplo, sei qual é a probabilidade de uma determinada equipa marcar o golo de canto, por exemplo. Nós, em casa, a trabalhar com o jogo de futebol, conseguimos ganhar tanto como os jogadores de futebol que estão a jogar o jogo. Neste mundo de jogo online, os clubes que são os principais organizadores dos espetáculos esportivos sentem-se lesados por não terem um justo retorno. Os clubes e a Liga que, de alguma forma, vêem as suas competições e os seus direitos usurpados sem um retorno efetivo e justo relativamente a essa utilização, aquilo que neste momento nos interessa fundamentalmente é que esta atividade seja regulada. Há quem receia que esta atividade prejudique o desporto, pondo em causa a integridade das competições. O diretor-executivo da Liga Europeia de Futebol Profissional, Emmanuel Modeiros, lança um repte às casas de jogo online e assume a linha da frente nesta batalha a favor da regulação. Ou seja pela via legislativa, ou seja pela via da regulação por parte dos organismos esportivos, nós estamos preparados para levar este processo até às últimas consequências e travar esta batalha e eu seguramente estarei na primeira linha dela. Em Portugal, este mercado movimenta cerca de 700 milhões de euros por ano. Filipe Safon, Country Manager da Betfair em Portugal, afirma que é a favor da regulação. A Betfair é completamente a favor da regulação do mercado do jogo online. Acreditamos que é uma mais-valia para a economia onde estamos, para o mercado onde estamos, para o desporto nacional. De acordo com a H2 Gambling Capital, a Europa tornou-se no maior mercado de jogo online do mundo, respondendo por cerca de 14.5 mil milhões de euros dos 31.3 mil milhões da receita total da indústria. Se toda esta atividade fosse tributada, os Estados podiam arcadar milhões a cada ano fiscal. O Estado português também está preocupado e, por isso, o Governo criou uma Comissão Interministerial que tem como objetivo analisar o quadro legal das casas de jogo online. Até ao final do ano, esta comissão terá conclusões para apresentar.